Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mimes.car Rapaziada, estamos aqui no último evento de carros antigos na Moca Plaza Shopping, aqui em São Paulo É o último evento do ano, só em janeiro, então vamos dar uma olhada o que tem aí, eu andei conversando bastante aqui, confesso que me atrasei pra gravar pra vocês Mas a galera tá começando a ir embora, mas tem uns carros legais aí pra mostrar, vamos rapidão aí, tá mostrando, olha essa Kombi aqui atrás, que legal galera Inclusive eu acho que nós já gravamos essa Kombi, acho que foi num evento próximo ao José dos Campos, alguma coisinha, acho que a gente já gravou Ou foi num evento em Guarulhos, eu não lembro galera, mas a gente já gravou, olha um dojão aqui Bonitão hein, maiteiro né, esse tá lindo, olha Isso aqui é um charme que não existe mais, não, não é? Se fizer a coluna né, olha o que você vê aí, firma aí dentro e você vê Os bunkers tudo original, dá uma olhada Rapaz, os bancos original? Original, ainda não foi mexido, nem o vinil não foi mexido Isso sim, conservou bastante o carro Muito legal Bacana Isso aí, obrigado Rapaziada, lindo doj né, você viu todo original, nunca foi mexido, estofamento e o vinil do teto, sensacional Tipo, desco, 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 desco... ...o vinil do teto, sensacional Linda essa picape da Ford, né galera? Olha os opalões aqui também, chique demais, hein? Tem uma outra raridade ali, esse aqui é difícil de encontrar, hein, que é o, acho que é o Pointer, se não me engano, né, da Volkswagen. Show, né rapaziada, tem mais as picapes aqui, olha que legal, as C10, né, antiga, né? E pode aparecer? Opa, boa tarde, tudo bom? É isso aí, só uma curtindo aí, né? Não tem sombra, né, velho? Tá certo, bonitona a Blaise, hein? É, tá muito bonita. É uma F100, galera, olha uma Paraty também aqui, que tá indo embora, bonita, hein? O nosso astrão, tá aqui também? Bonito, né? E o ex-dono desse Astra tá com esse Mareia aqui, olha que legal. Inclusive tem outra do lado. Famosa Maranha em Candy, e olha o Uno Turbo, que legal, esse é raro de encontrar também, hein, galera? Mas o motor dele é um 4 ou 4? É, esse aqui é o 4, tá perto de vocês. É, o 4, tá perto de vocês. Coloca 1.6 e... E aí tá com uma pequena, pode ser um tempo, e a pequena não tem problema, né? É, não tem problema. O coração desse carro é pequeno, né? É, esse carro com 1.2 que ele tá na linha dos mapas, ele foi pra... Então, já não sei os mapas aí, né? Mas o mapa mais forte tá com 1.2 e tá com 300 cavalos. A suspensão dele é do tempo. Show, né, rapaziada? Olha, um Verona. Gente, Verona foi um carro que eu pedi muito pro pai comprar. Eu tenho até a miniatura aí do Apolo, por causa do Verona. Olha só que legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse é igualzinho que o meu pai tinha, até a mesma roda, o LX. Monocromático, galera. Olha que legal isso. Gente, isso é raro, hein? 100% monocromático. Que legal. Boa, né, velho? É beleza. Mulher. Mulher. Então vai, explica aí. Raro esse daí também, hein? Com banco de tecido, é mais raro ainda, né? Porque normalmente os Eclipse vinha com couro, né? Banco de couro. Lindão, né, rapaziada? Muito lindo. É isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu vou mostrar pra vocês, galera. Peço perdão pra vocês, porque acabei chegando um pouco tarde, né? Então o pessoal já tá indo embora. Top, né, rapaziada? Tem uma Mercedes aqui, olha que legal, rapaziada. Olha, esse daqui é o dono do Astro, ó. É, meu. Tudo bem? Tá? Contei um pouquinho da história de vocês aqui no canal, ó. E esse aqui é o ex-dono, o Rafael. É isso aí. Diego e o Rafael, né? É. É isso aí, valeu. Ó, que chique. Bonito, hein? Pegamos um flag aqui top. Você viu? É, rapaziada. Tem uma outra Mercedes aqui também, bonita pra caramba. Vou mostrar pra vocês. É a 190E, né? Bonito, hein, rapaziada? Linda, né? Linda, né? Vamos ver se o Robertão tá aqui, ó. Mostrar. E agora eu não lembro, acho que... Ai, não sei se é o Evandro ou é o Cássio, não lembro. Acho que é o Evandro que tava me cobrando pra mostrar as atualizações da loja do Roberto. Tá aqui, ó. Vamos lá com a mamãe. E aí? Pô, os inscritos ficam me cobrando pra mim na sua loja mostrar as atualizações. Demorou pra você ir lá, hein? Agora tá bom lá. Pode ir lá, Fih. Tem bastante novidade lá. Prepar aí, vocês vão ver agora as atualizações. E que é de esposa, tá aí? Tá, tá louca lá, não. Tá, tá calô, né? É, tá dentro do chão. Legal. Aí, rapaziada, já vão ver a atualização agora, ó. Mas depois a gente vai lá na loja dele e mostra direitinho. O único que eu botei é esse quadradinho aqui, ó. Só isso aí. Hoje eu vim com o Fusca. Tá aí? Tá aí, Fih. Tá aquele amarelinho lá. Tá bom, bicho? Olha a conta. Legal, né, rapaziada? Mas depois eu mostro direitinho pra vocês. Ó, teve inscritos que perguntam onde eu comprei o boné da Lamborghini. Foi aqui, ó. O Roberto. O Roberto. O Roberto. Tem todo tipo de boné aqui. Aliás, comprei não, né? Eu ganhei dele. É isso aí. Mas depois eu combino. Beleza. Eu passo lá. Tá bom. Pra galera ver aqui, que a galera fica doida pra ver. Tranquilo, vai lá sim. Valeu, um abraço, cara. Falou. Isso aí, galera. Nossa, que legal. Olha o camaro aqui. Vocês viram? Tem roupinha até pra cachorro do Brasil. Agora que estão entrando alguns caras. Por sério. A gente trabalha na diretoria de enterar, né? Rapaziada, estamos aqui na ala só dos franceses. Olha só que legal. Cliozinho. Clio, meu pai, já teve já. Vamos lá. Olha que legal. Olha que legal esse Clio. O cara ficou com o reg top nele. Se eu não me engano, esse aqui é o Laguna, né? Olha só. Lindão, né, galera? Tava cheio aqui, ó, que legal esse daqui também. Peugeot 307, né? E olha esse Peugeot aqui conversível, galera. Rapaz, linda, hein, cara? Valeu. Muito lindo. Obrigado, viu? Rapaz. Aí, galera, um 306. Gente, cabriolet, muito, muito, muito lindo. Ó, tem um turbo aqui, rapaziada, ó. Vai brincando, vai brincando. O negócio aqui é chique. Legal isso, né? A galera se juntou. Só a ala de francês, galera. Olha que legal, né? Olha o Sandero RS. Logo, logo, isso aqui ia ficar raro também. Exato. Lindão, né, rapaziada? O Carcio Cortes, que tinha um desse daí. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente bolsa fica meio não mas de aquela sensação de morte de gente é forte ou não é o Peugeot 106 linda essa cor né rapaziada muito linda com teto lindão é isso aí aqui tem mais um pouquinho vamos dar uma olhada aqui a gente já vai para o encerramento é uma os carros bonitos né galera da Renault Peugeot muito bonito olha aí esse nome é de respeito aí apareceu essa nossa esse é raríssima galera nós temos uma miniatura vermelha da escala 1 por 32 C4 VTR galera olha que lindo rapaziada a galera curte carro francês vem em peso aqui hoje em último encontro do ano show legal isso aí é invadiu eu falei aqui no canal invadiram o encontro aqui no mundo ECF aí galera pega Instagram aí é arroba ECFNB segue a gente no Instagram lá segue lá galera ó só francês eu tive um Fluence GT Turbo mas aí eu vendi de medo porque como fabricou pouco e parou né eu vendi ele com 23 mil caramba tava novo hein vendi peguei uma semana o cara da hora hein mano certo valeu obrigado é isso aí galera muito legal valeu a pena mesmo que a gente chegou no finalzinho vocês viram aqui que a galera dominou essa ala aqui só de francês foi muito legal e diferente né queria que vocês gostar desse conteúdo então se esqueça de dar o like compartilhar comenta aí galera a gente faz um esforço para vocês né tá mostrando para vocês aí sei que às vezes é chato ficar falando é o cara ficar pelando mas que a gente precisa galera precisa do incentivo apoio de vocês então ajuda aí agradeço a todos e até o próximo vídeo tchau tchau FUUI